Esse vídeo conta a história de um cachorrinho chamado Toby, que era maltratado o tempo todo por um valentão. Esse valentão batia e enxergava ele o tempo todo, até que um dia o Toby foi abandonado cruelmente. Então se você quer ajudar o Toby junto comigo, deixa o seu like pra que ele possa ser encontrado e ficar feliz. Será que ele vai conseguir? Meus power-ups estão acabando, eu tenho que pegar uns novos aqui, porque eu não gosto de ficar sem na mochila, né? Sempre precisam por causa dos vídeos e tal, então é bom eu pegar um monte aqui. Ah, dá licença, sai daqui, seu cachorro fedorento, eu não vou te dar banho, eu já falei pra você. Eita, nossa, esse cara não deve estar num dia muito legal, tadinho do cachorrinho. E ó, se você não ficar quieto, eu não tô aguentando mais, hein? Ei, para com isso, que história é essa, cara? Sai fora, sai fora, ô! Ah, o que você quer aqui também? Você tá batendo no pet, você não pode bater no pet assim. Ah, que pet, esse pet é meu, faz o que eu quiser, esse cachorro charnento. Quem disse? Não funciona assim não, tá? Se o alívio pegar você e ir fazendo isso maltratando um animalzinho, você vai ser banido, tá? Porque não peca a gente nem no lugar de fazer essas coisas, não. Ah, eu não tô nem aí também, esse cachorro aqui não para de latir, eu vou deixar ele no canil, não aguento mais. Quem deixar no canil? O quê? Você tem que tratar bem, ele é seu pet. É, você tá sentindo o cheiro dele? Ele tá fedorento, quem você é também pra ficar falando do meu pet? Fedorento é você, você que é um chatão com essa calça aí toda suja, ô, seu maluco. Ah, você sai fora que o cachorro é meu, eu faço o que eu quiser. Vamos comigo, olha como que ele gosta de mim, que ele vem atrás de mim, ó. Ah, mano, vocês viram, galera? Vocês viram como esse cara trata o pet dele? Onde é que será que ele tá indo? Mano, esse cara deve ser aqueles caras que maltratam os animaizinhos e não podem fazer isso com os bichinhos, não. Pera, mano, onde ele tá indo, velho? Eu vou espionar esse cara. Eu não vou deixar ele ficar maldatando o pet. Eu sei que é dele, cara, mas eu não vou deixar isso acontecer, não. Pera. Olha, eu vou te jogar daqui de cima, e se você ficar latindo, eu vou jogar você daqui de cima, você tá fedendo. Meu Deus, ele falou que vai jogar o pet aqui de cima, não, eu não posso deixar isso acontecer, mano. Vamos fazer o seguinte, eu vou falar, vamos fazer o que a gente combinou de fazer na hora que a gente saiu de casa, que eu não tô aguentando mais. Fazer o que combinou de fazer? O que você era querendo fazer com o pet? Ah, meu Deus do céu, eu não sei o que é, mas eu sei que com certeza aquele cachorrinho corre perigo, galera. Cara, eu preciso saber o que ele vai fazer. Olha, o Deus, pula aqui rápido, pula aqui. Beleza, beleza, beleza. Eu vou ficar aqui escondido. Aqui atrás da escola. Rápido, rápido, rápido. Deixa eu vir aqui. Ah, boa. O que ele vai fazer, cara? O que é isso? Ah, é o seguinte, esse daqui vai ser o seu novo amiguinho, tá bom? Que eu não quero te ver nunca mais. Você não presta pra nada. Eu não aguento mais você ir lá em casa enchendo o meu saco. E ó, eu não quero te ver nunca mais na minha vida. E pra antes de despedir de você, eu vou te dar mais uma. Toma, será que é? Não, não, não faz isso, cara. Esse valentão. Toma, você vai ver. Toma mais uma também que vai ficar aqui pra sempre. Se ele não fosse tão forte, eu inventava ele, galera. O que eu vou fazer? Mano, ele vai abandonar o Vete. E você vai ficar aqui agora pra sempre. Eu não quero mais saber de você, tá bom? Então, adeus, seu cachorro de verme. Eu não gosto mais de você, seu pugento. Meu Deus do céu, eu não acredito. Ele tá abandonando mesmo. Mas o cachorrinho foi atrás dele, tá vendo? Eu já falei pra você, cara. Pra você não ficar vindo atrás de mim. Ai, meu Deus do céu. O que eu vou fazer com esse cachorro? Eu vou te deixar no lixão. É isso que eu vou fazer. Eu vou jogar você no lixo. Mano, eu não acredito, galera. Mesmo eu matratando tanto ele, o cachorrinho é tão amoroso que ainda tá indo atrás dele. Calma, calma, calma. Eu tenho que descobrir. Ele vai tentar abandonar ele em outro lugar, eu acho. Ai, meu Deus do céu. Eu vou tentar achar ele. O que vai acontecer aqui? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Onde é que ele vai deixar? No centro da cidade, bem na praça. É, é o seguinte. Você vai ficar aqui. Quem sabe você ache um dono pra você. Porque eu não sei o que vai ser seu dono. Na verdade, você não merece nenhum dono. Porque você é um cachorro que não presta pra nada. Ai, eu vou deixar você aqui. Tomara que você ache alguém que te maltrate mais do que eu. Meu Deus do céu. Esse cara não tem coração, galera. Olha só. Ele deu fora. Ele deu no pé. Ele deixou só o cachorrinho. Ai, meu Deus do céu. Cachorrinho, tadinho. Você foi abandonado. Você deve estar todo machucado, né, cara? Calma, amigão. Eu vou levar você pro veterinário. Deixa eu tentar pegar você. Boa. Consegui. Calma, amigão. Calma. Eu sei que você tá machucado. Eu vou procurar ajuda. Eu vou levar você no veterinário, cara. Eu conheço um veterinário aqui na cidade. Fica tranquilo, mano. Você não vai ser mais um maltratado. E eu não sou igual aquele cara que maltrata os cachorrinhos e os pets aqui no PKXD. Eu vou cuidar de você. Caraca, galera. Eu tô com o meu ouvido com a história dele. Espero que a gente possa tratar as feridas dele e ele fique melhor. Eu tenho que correr pra esse hospital. Eu tenho que correr pro veterinário. Rápido. Calma, Toby. Calma, mano. A gente tá chegando. Eu acho que é por aqui. Ah, deve ser aqui. Doutor, doutor. Com licença. O senhor é o doutor que cuida dos cachorros, veterinários, pets, não é? Isso, exatamente. Sou eu que estou no período hoje. Ah, doutor. O senhor tem que me ajudar. Olha só pra mim. Eu tô com esse cachorrinho aqui. Esse é o Toby. Eu encontrei ele. Ele foi abandonado por um dono antigo que maltratava ele. Nossa, o que aconteceu com ele? Ele tá muito machucado. Sim, sim, doutor. Ele sofreu muito. O dono dele batia nele. Falava maltratável. Eu não sei porquê. Mas eu consegui resgatar. E eu trouxe ele rápido pro senhor cuidar dele. Ô, coitadinho. Quem tem maldade de fazer essas coisas pra esse bichinho? Pode deixar ele comigo que eu vou cuidar dele. Ah, tá. Eu deixo ele aonde? O senhor vai examinar alguma coisa? Pode colocar ele aqui que eu vou precisar fazer alguns exames nele e saber como é que tá a saúde dele. Ah, aqui nessa caminha? Isso, deixa ele aqui. Tá bom. Olha, Toby. Você tem que ficar na caminha, tá bom? Fica aí com o doutor. É Toby o nome dele, né? É, mas... Toby. Toby, você tem que subir aqui. Você tem que subir na caminha. Isso, Toby. Fica aqui, ó, com a gente. Ah, doutor. Eu acho que ele... Meu, ele parece que não para de me seguir, doutor. É, ele gostou de você, né? Eu acho que ele não deve estar acostumado com outros humanos. Afinal, ele foi muito maltratado. Será que ele tá com medo de outros seres humanos? É, eu acho que sim. Mas você pode deixar ele comigo, porque eu sou especialista nisso. Tá. O senhor não se escutou, né, Toby? Você tem que ficar aqui, cara. É pro seu bem. Confia em mim, cara. O doutor vai cuidar de você, não é mesmo, doutor? Exatamente, Toby. Pode ficar com a gente, ó. A gente vai depois até dar um petisco pra você. Tudo bem. Então vai lá, Toby. Você vai ficar bem, mano. Pronto, galera. Eu deixei o Toby com o doutor Eduardo. Ele é veterinário especialista. Agora ele me disse que precisa de alguns dias pra tratar o Toby. Eu espero que ele fique bem, galera. Deixem muito like. Comentem pra ele aí. Ajuda, Toby. Melhora os Toby. Que ele vai melhorar, galera. Eu tenho certeza que com a nossa energia, ele vai ficar muito bem. Finalmente, 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 galera. Chegou o dia de buscar o Toby. O doutor Eduardo disse que ele poderia vir buscar ele. Ele disse que ele ficou muito bem. Doutor Eduardo, cadê o Toby? Caraca, é ele mesmo. Olha só quem chegou, Toby. Seu amigo acabou de voltar pra te buscar. Ah, Toby. Eu tava com tanta saudade de você, amigão. Ele tá bem mesmo, doutor? Ah, se você soubesse o quanto ele tá bem. Ele já tá até correndo e tá super feliz. Ah, que legal, Toby. Eu tô com muita saudade de você, amigão. Caraca, doutor. Muito obrigado, cara. Eu nem sei como te agradecer. É, ele sentiu muito a sua falta, viu? Mas, ó, eu tenho que te avisar uma coisa. Avisar uma coisa? O quê? Exatamente. Você precisa tomar muito cuidado com o Toby, viu? Ele é uma espécie muito rara de cachorro aqui dentro do PKXD. Que? Como assim uma espécie rara? O que que isso tem a ver? Ele é uma espécie rara. Ele não é encontrado em qualquer lugar. Ele tá meio que em extinção, sabe? Tá, mas por que eu tenho que tomar cuidado por conta disso? Ah, você tem que ficar de olho, porque tem muitos bandidos que ficam atrás de cachorros como ele. Então, pode ser que alguém tente roubar ele de você. Ah, eu entendi, doutor. Tá, tudo bem. Caraca, Toby. Quem diria que você é uma raça rara, hein? Tá, então quer dizer que ele vale muito. Algumas pessoas podem querer só pegar ele pra vender, é isso? Exatamente. Pode pegar o tadinho do Toby e tentar levar ele embora pra algum outro país. Tá, pode deixar comigo, doutor. Eu vou cuidar muito bem dele, ok? Tá bom, Kira. Então, ó, toma muito cuidado com ele, tá bom? Foi muito legal ter ficado com você aqui, amiguinho. Ó, muita felicidade. Cuida bem dele, tá bom, Kira? Beleza! Bora nessa, Toby! A gente tem muita coisa pra fazer. Bora, Toby. Isso, mano. Nossa, eu tô muito feliz. Bora pra nosso passeio matinal. Porque agora você é 100% saudável e tudo deu certo pra você. Olha só, amigão. Você tá tão forte, cara. Nem parece aquele cachorrinho que eu me peguei abandonado e cheio de feridas. Eu tô muito feliz, caraca. Eu tô muito feliz de ver você feliz. É isso que mais importa. Bora, mano. Bora fazer essa caminhada top. Ah, até que enfim eu te encontrei, meu cachorrinho favorito. Ô, Toby, que saudade que eu estava. Ei, ei, eu lembro que é você. Você é o valentão. É, eu sou o dono desse cachorro. Você é o dono do Toby? Não, 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 não. Você não é o dono dele coisa nenhuma. Olha só, ele tá até arrozando pra você. Ah, calma, Toby. Eu só vim te pegar de volta. Eu estava com muita saudade de você. Agora que eu sei que você vale um dinheiro. Na verdade, eu tava com muita saudade dele e eu não quero ele de volta. Já sei. Você deve ter descoberto que o Toby é de uma raça valiosa que vale muito, né? Então agora você quer ele de volta. Nada disso. Eu quero o meu cachorro de volta. Ele é meu. Olha só como ele tá com saudade de mim. E você só maltratava ele. Olha só. Ele não para de rosnar pra você, mano. Ele te odeia. Ele é meu cachorro favorito. Eu tava com saudade dele. Eu quero ele de volta pra mim. Ah, é? Você quer o Toby de volta? É isso mesmo que você tá ouvindo. Ou você quer arrumar problema comigo, hein? Toby, faz o seguinte então. Vai lá de volta pra ele, cara. Pega ele, Toby. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Pega ele, Toby. Dá uma mordida bem no bumbum. Dá uma mordida bem no bumbum. Ah, eu não quero ele para de volta, não. Tocô.